Salve, rapaziada! Olha quem que a gente tá aqui hoje com o palhaço! Primeira vez, hein? Adivinha onde que o palhaço vai. Fala, palhaço! Ali! O coração bicho tá batendo! O coração bicho tá batendo! Não, gente! O palhaço tá com medo! Palhaço! Não precisa tá com medo, não, palhaço! Medo de entrar no McDonald's, galera! O palhaço! O que que você quer comer, palhaço? Peixe! Pedro, aqui não tem peixe, Marcela! Peixe? Peixe? Ó, aqui só tem batata frita e um lanche. Eu vou lá pegar pra você, viu? Pode ser? Ah, então tá! Palhaço, o que que você vai pedir, palhaço? O peixe eu quero me pegar. Não, aí não tem peixe, não. Aí é o lanche, ó. Mas não tem peixe, Pedro. Não, não tem peixe, Pedro. E que peixe? Eu acho que você viu peixe. Espaneado! Ó, palhaço, a moça vai brigar com nós? Não sei, é batata. Gente, vem cá. Pode deixar. Será que ele vai gostar? Olha aqui, gente. Vamos ver se ele vai gostar, que ele é muito enjoado. Ah, não. Não tem peixe, não. Aí, Pedro, eu quero. Muito pequeno. Ah, não. Esse é o lanche. O que vocês acham ainda a hora? Dá esse aqui pra mim, palhaço. Aí, vamos ver. Banana! Palhaço! Ai, abri, abri, abri. Isso aí é banana? É mesmo, Pedro e Marcelo? Vamos ver. Nossa, que legal, palhaço. Deixa eu ver. Deixa eu ver, palhaço. Olha aqui, garacinha. Me dá esse aqui pra mim. Não tem banana? Vai. Será que não é banana de comer, não? Deixa eu ver. O que é isso? Será que é pra nós irmos no cinema? Palhaço, vê os outros. Vai, palhaçento. É McDonald's feliz. Se você tá triste, você fica feliz, né? Vamos ver. Deixa eu ver o que tem aí. Peraí, peraí, peraí. Como? Dá uma aí, palhaço. Ah, nossa, palhaço. Deixa eu ver o que mais que tem aí, palhaço. Pera aí, senão. Cris, Pedro. É de chuva. Marcelo, pega o seu. Vou falar pro palhaço te dar. Vamos, dá o meu, hein? A Esther tá comendo tudo. O palhaço, não. Termina de ver o que tem aí. Vai, Pedro, come. Dá o da Marcela aí. Ai, que amor. Tá bom, agora vamos comer, palhaço. Bora. Deixa eu ver o que mais tem que ir. Nossa, você tá pegando toda a batata, hein, palhaço. Ó, galera, tá todo mundo aqui se divertindo. O palhaço tá feliz. O que que é isso, palhaço? Su, o que você tá fazendo? Você pegou a batata do Pedro. Ô, Pedro, o palhaço pegou sua batata. Aqui na mão dele, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, olha lá, Pedro. Pedro, você vai deixar isso? Pega aí. Palhaço. Não o palhaço fazendo birra, Marcela. Deixa eu ver. Ô, palhaço, vem aqui. Pedro, o palhaço é criancinha. Não, olha aqui, palhaço. Presta atenção. Chegar lá em casa não é pra conversar, viu? Não, não, palhaço, para. Vai, palhaço, abrir. Ai, gente, o palhaço vai abrir, ó. Cadê? Pega aí, Esther, dá pro palhaço. Vamos ver o palhaço abrir. O que que é, palhaço? Deixa eu ver. Mostra aqui. Ah, mostra aqui pertinho, ó. Os escritos, vê? Olha aqui, rapaziada, que gracinha. Parece você, palhaço, ó, antigamente. Vamos ver o outro. Ai, o Pedro, me parece que eu comei, Pedro. Ô, ia, ia. Cadê a Marcela? Ah, não, a Marcela. A Marcela até agora, gente, ó. Falta o lanche aqui. Vamos ver. Deixa eu ver esse outro palhaço. Olá, deixa eu ver o outro palhaço. Ai, jogando lixo no chão. O amor, você vai brigar com você? Ah, esse tem um olho, o outro tem dois. Zóinho, zóinho. Zóinho, zóinho, mas não. Pedro, olha aqui, galera, a bagunça que eles fizeram. Vocês arrumavam, viu, agora, palhaço? Palhaço, vamos embora, palhaço? Não, tem que ir. Ô, Pedro, Marcela, é agora. Vamos embora. Não, vamos embora, palhaço. Palhaço, vamos embora, palhaço. Gente, o palhaço não quer ir embora. Palhaço, vem. Vamos conversar, vem aqui, palhaço. Ó, peraí, vamos conversar. Eu quero mais. Ó, você tem que ir embora, palhaço, né, Pedro? Tem que ir embora, né, Marcelo? Só dois e pouco. Não, palhaço, vamos embora, traz ele. Vai. Ê, palhaço doido.